Empada de camarão Ingredientes para massa, mesmos da primeira receita Ingredientes para o recheio Duas xícaras de camarão limpo e sem casca Uma cebola picada Dois dentes de alho picados Meia xícara de tomate picado Meia xícara de leite de cocô Suco de um limão Azeite de dendê, opcional Sal, pimenta e cheiro verde a gosto Instruções Prepare a massa seguindo as mesmas instruções da primeira receita Para o recheio, refogue a cebola e o alho em um pouco de azeite até ficarem dourados Adicione o camarão e refogue até que fiquem rosados Acrescente o tomate, o leite de cocô, o suco de limão, o azeite de dendê Se estiver usando, o sal, a pimenta e o cheiro verde Cozinhe por alguns minutos até que todos os ingredientes estejam bem misturados e o molho esteja ligeiramente espesso Monte as empadas e asse conforme descrito na primeira receita Cuidado 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 Obrigado.